Fala galera da Lance TV, meu nome é Felipe Lucena, setorista do Palmeiras aqui no Lance e está começando mais um Lance Responde sobre o líder do Campeonato Brasileiro. Primeira pergunta que a gente selecionou, como não poderia deixar de ser, o fim do ano vem chegando, sobre contratações do Palmeiras para a próxima temporada. Duas já estão praticamente certas, é questão apenas de assinatura, o atacante Keno, que jogou o Brasileirão pelo Santa Cruz e o meia Rafael Veiga, que jogou o Brasileiro e é revelado pelo Curitiba. Também tem o zagueiro Juninho, na mira do Palmeiras, jogador que chamou a atenção durante o Campeonato Brasileiro e o meia Johan, da Chapecoense, é outro jogador que está no radar. Também meia Guerra, jogador do Atlético Nacional, se destacou na Libertadores. No meio do ano foi oferecido para o Palmeiras, o Palmeiras não se interessou tanto pelos valores naquela ocasião, mas é outro que continua sendo observado. Também podemos esperar que o Palmeiras vai contratar um jogador para substituir ou para suprir a lacuna que vai ser deixada pelo Gabriel Jesus, que em janeiro vai para o Manchester City. Mas a gente ainda não sabe o nome desse nove, desse centroavante, que o Palmeiras vai querer buscar no começo do ano. Segundo a pergunta da Márcia, e outras pessoas também citaram esse tema, o que os palmeirenses fizeram no entorno do Allianz Parque depois do jogo contra o Santos no último domingo? Acho legal a gente destacar isso, porque os torcedores do Palmeiras costumam, mesmo quando o jogo é fora de casa, se reunir ali nos bares que tem na Turiaçu, na Rua Caraíbas, em volta do Allianz Parque. E nesse último domingo a gente viu algumas fotos circulando na internet, que depois de toda a festa, apesar da derrota, o pessoal se juntou para recolher o lixo, para limpar a rua, e os palmeirenses têm mostrado mesmo essa preocupação, principalmente com a Rua Caraíbas, que eles querem transformar talvez na rua mais verde do mundo. Tem um projeto aí que foi até criado pela torcida organizada, de pintar as casas da Caraíbas de verde, então os moradores que toparam, o pessoal da organizada vai lá e pinta voluntariamente, não cobra nada, é um jeito aí que o Palmeiras está encontrando, de deixar a rua cada vez mais agradável, afinal é ali que eles se reúnem sempre para fazer a festa, para ficar antes, durante e depois dos jogos. Terceira pergunta, também apareceu mais de uma vez lá no nosso Twitter, a gente selecionou a do Rogério, que foi a primeira. Por que o Allianz? Bom, o Allianz ganhou a vaga de titular, depois de ter sido expulso no jogo contra o Grêmio, na Copa do Brasil. Surpreendeu todo mundo, afinal o Allianz foi praticamente o maior vilão da eliminação dos reservas do Palmeiras na Copa do Brasil, mas o Cuca explicou, disse que pensou o que teria feito por um filho dele naquela situação. Jogaria os Leões, deixaria escanteado ou colocaria no time titular? O Cuca preferiu colocar o Allianz no time, saiu jogando como titular contra o Sport no fim de semana e até surpreendentemente continuou como titular contra o Santos. Mas isso não quer dizer que o Allianz vá ser titular daqui até o fim do Campeonato Brasileiro. O Allianz já não seria titular contra o Santos, ele só foi titular porque o Barrios sofreu um edema muscular e não pôde jogar. Mais um problema físico do Paraguai, mas seria ele, centroavante, o titular contra o Santos. O Cuca achava que contra o Santos o ideal seria ter um 9, que seria o Barrios, ou um jogador que joga pela ponta e cai para o meio. Nesse caso, acabou optando pelo Allianz, já que não tinha a outra opção. Agora, nos próximos jogos, a gente não vai se surpreender se o Cuca aparecer de novo com o Roger Guedes no time ou o Leandro Pereira, até o Alexandro entrando como centroavante para o Gabriel Jesus, que não vem jogando bem, cair pelos lados. Como a gente sabe, o Cuca monta a sua equipe de acordo com o adversário. Então, essas duas chances que o Allianz ganhou foram mais por isso, para ele não cair no esquecimento, para ele não ficar para baixo depois da expulsão. Mas não tem vaga assegurada na equipe titular, até porque não fez por merecer, principalmente no último jogo. Esse foi mais um Lance Responde. Espero que a gente tenha solucionado as principais dúvidas de vocês. Continuem mandando. A gente vai deixar aí os nossos perfis, os perfis dos setoristas no Twitter. E qualquer dúvida que tiverem, podem mandar que a gente responde aqui na próxima edição. Valeu! A gente vai deixar aí os nossos perfis.